Fala galera, de volta aqui com mais um tutorial Puto do Celular. Esse aqui é ensinando como voltar para o Android KitKat aqui no Moto G 2014. Algumas pessoas pediram e atualizaram para o Lollipop e não gostaram e querem voltar para o Android 4.4. Então esse aqui é o método mais simples. Existem outros aí VEDB, mas isso aqui você vai precisar liberar a depuração USB. Então você vem aqui no número da versão do sistema, você bate sete vezes, com isso você vai liberar o modo programador. E dentro dessa opção aqui, você vai encontrar aqui a depuração USB. Então você marca essa caixa aí e agora você vai conectar o seu Moto G no seu PC. Não precisa entrar no bootloader, só conectar e a ferramenta vai fazer tudo para você. Então você vai lá no seu PC, pega o arquivo que você baixou aí na matéria, descompacta. Dentro da pasta, você vai procurar aqui pelo Auto Restore Script. Então ele vai executar todos os comandos necessários. A primeira vez que você abrir, ele vai dar uma mensagem de erro. Isso acontece porque você tem que autorizar lá no seu celular para instalar a chave da depuração. Então você marca essa caixa, aqui sempre permitir a partir desse computador, só dá OK. Agora você volta lá para o seu computador, você fecha o script e daí você vai executar novamente. Então agora que uma depuração foi autorizada, ele vai executar todos os comandos. Então a partir daqui você não vai fazer mais nada. A ferramenta vai fazer todos os passos que você faria, o ADB, então tudo automático aqui. E agora você volta lá para o seu smartphone, você vai ver que ele vai ser reiniciado. Vai entrar no Fastboot e daí ele já vai executar todos os comandos. Então vai reescrever todas as partições, instalar o sistema, a animação de boot, tudo recovery. Então você vai ter tudo voltando aí para o Stock. Então mesmo que você esteja com a ROM customizado, um Kernion customizado, dá para voltar tranquilamente. Quando você entrar, você vai ver que vai estar no idioma inglês, mas aí dá para trocar por português brasileiro. Então é só selecionar aqui. Depois que você marcar, você vai configurar tudo como você faz aí pela primeira vez. E quando você terminar, você vai estar aí com a ROM KitKat 4.4, a mais atual que atualmente foi liberada pela Motorola. Então vocês podem ver aqui. E esse método aí serve tanto para aqueles que instalaram a versão de teste do Lollipop e querem voltar para o KitKat para quando sair a versão oficial. Então as atualizações via OTA vão voltar a funcionar quando você fizer esse método. E serve também para aqueles que estão instalando aí uma custom ROM, talvez não tenham gostado e querem voltar para ROM padrão de fábrica. Então mesmo procedimento, aí só executar o arquivo lá no seu PC. E lembrando que o bootloader continua desbloqueado, então se você quiser fazer o acesso root aqui no KitKat, é só refazer lá o procedimento. Funciona igual como funcionava no Lollipop. Então tem um link na descrição aí para você refazer o root no seu Moto G, se você quiser. Bom, esse aqui foi o tutorial do TudoSolar como você restaurar a ROM de fábrica. Se você gostou, é só clicar no joinha aí. Se você não está inscrito, é só clicar no botão inscrever-se. E aí na descrição do vídeo tem o passo a passo e a matéria com o link lá do arquivo para você baixar lá no site do TudoSolar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!